Fala comigo rapaziada, como é que vocês estão meus manos de boas? Rapaziada, ainda existe perk dentro da área de habilidade do Cyberpunk 2077 que não está funcionando. Então caso você tenha equipado, você está perdendo pontos de vantagem aí, colocando à toa, beleza? Vou estar mostrando para vocês aí já. Mas antes eu quero agradecer a todos os patrões aqui do canal do Mano Guedes, muitíssimo obrigado a todos vocês meus membros, muito obrigado de verdade. Para quem não sabe, os patrões são os membros aqui do canal, que eu chamo carinhosamente como meus patrões. Muitíssimo obrigado mesmo. Rapaziada, esse aqui já é o terceiro vídeo que eu falo sobre isso, tá? Lá atrás a gente tinha uma grande série aí de perks que não estavam funcionando. No segundo vídeo que eu trouxe, diminuiu a quantidade desses perks que não funcionam. E esse aqui já é o terceiro vídeo e ainda tem perk que não funciona dentro do Cyberpunk 2077, tá? Tem perk que não funciona. Como é que eu sei sobre isso? Isso aqui, rapaziada, são perks que a comunidade testa, beleza rapaziada? São testes que a comunidade testa e eles alimentam uma planilha, tá? Então eu tenho acesso a essa planilha e ela vai estar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram ver com mais detalhe, beleza? Então rapaziada, testa perk por perk e temos ainda habilidades que não estão funcionando. Então vamos lá para a tela do videogame que eu vou estar mostrando para vocês quais são esses perks aí. Então bora lá. Rapaziada, já estou aqui na tela aqui do videogame, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui os perks que não funcionam e a descrição, tá? Sobre esses erros, né? Lembrando que isso aqui é uma comunidade que testa, tá bom rapaziada? Então vocês podem ver alguma diferença aí de uma descrição para outra, é porque são testados pela comunidade e a própria comunidade que alimenta essa planilha, beleza? Então vamos lá rapaziada, vamos começar pelo corpo, atletismo. Atletismo, todos os perks estão funcionando, beleza? Então você pode equipar todos os perks que estão funcionando de boa. Aniquilação, rapaziada. Aniquilação, esses aí que estão marcados, é os que não funcionam, tá? Vamos estar começando aqui pelo mangusto. Aumenta em 25% a evasão ao recarregar. A pessoa que testou escreveu que não viu nenhuma mudança nisso, não viu nenhuma mudança na evasão, tá? Então não está funcionando. Outro rapaziada. Banho de sangue. Desmembrar inimigos reduz em 50% o recuo de arma por 6 segundos, mais 1% para o nível de vantagem, tá? A pessoa falou que usou uma arma aqui, desmembrou uma quantidade imensa de inimigos e o recuo da arma não diminuiu. Continua a mesma coisa. Então não está funcionando. Outro rapaziada. Que é esse aqui, pro chão, beleza? Aqui tá falando. Aumenta em 20% o dano causado a inimigos derrubados ou afetados. A pessoa que testou falou que não chega nem perto de 20% esse dano aí quando você derruba um inimigo que causa aí. Não chegou nem perto de 20%, beleza? Então esses aqui são de aniquilação. Briguento, todos estão funcionando, tá bom rapaziada? Briguento, todos estão funcionando. Agora vamos para o reflexo aqui, assalto. Assalto, meus mano. Vamos começar aqui pelo abrigo. Aumenta em 15% a armadura e as resistências ao atirar de coberturas com fuzis e submetralhadoras. A pessoa que testou escreveu não vi nenhuma mudança na resistência e na armadura. Então não está funcionando. Outro que não funciona, esse carrasco aqui. Tá rapaziada? Esse carrasco aqui, após derrotar um inimigo com fuzil ou submetralhador, o balanço da arma é anulado e a dispersão da arma não aumenta por 10 segundos. Mais 0.2 segundos por nível de vantagem. A pessoa que testou falou que isso aqui não estava funcionando. Que por mais que você derrote o inimigo, o recuo da arma continua o mesmo, tá? Então de assalto, são esses daqui que não estão funcionando. Agora vamos para a pistola, meus mano. Pistola, o único que não funciona é esse aqui, que é o ponto de desaparecimento. Aumenta em 25% a evasão por 6 segundos após realizar uma esquiva empunhando uma pistola ou revólver. A pessoa escreveu, testei e não funciona, tá? Então pistola, ponto de desaparecimento, não está funcionando. Próximo, lâminas. Lâminas é esse aqui, golpe dracônico. Aumenta o dano de acerto crítico com lâminas em 25%, mais 1% por nível de vantagem. A pessoa que testou escreveu, esse benefício só funciona na primeira instância de salvamento em que você o aprende. Então ou seja, você está no seu save, você colocou esse aqui pela primeira vez, quanto mais ponto você colocar aqui, vai estar funcionando. A partir do momento que você recarrega o seu save ou que você inicia o jogo, novamente já não vai mais estar funcionando, tá? Então não funciona esse aqui, funciona entre partes, funciona só no primeiro save seu, fechou? Então é esse aqui que está, entre aspas, funcionando e não funcionando, beleza? Então bora rapaziada. Inteligente, inteligência, né? Protocolo de invasão. Esse protocolo de invasão que não funciona é a transmigração. Aumenta em 50% o período de brecha do protocolo de invasão, mais 5% por nível de vantagem, tá? A pessoa que testou escreveu, não funciona, somente isso, só escreveu isso, não funciona, tá? Agora vamos para o hack rápido, rapaziada. Hack rápido é isso aqui, ó. Aumenta em 50% a taxa de recuperação de RAM, mais 1% por nível de vantagem. A pessoa que testou escreveu que o bônus de 50% não funciona e aonde está 1% por nível de vantagem está errado e o certo é 0,67%. Então, ou seja, não é 1%, é 0,67%. Então funciona mais ou menos também, beleza? Então esse aqui é naquela ideia de mais ou menos funciona, funciona, beleza, meus manos? Então tá aqui. Agora vamos para a habilidade técnica criação, meu rapaziada. Criação, o que não funciona é a ciência maluca, que é esse último aqui. Aumenta em 10% o preço de vendas dos itens, 1% por nível de vantagem. A pessoa que escreveu falou que é igual àquele outro que eu acabei de explicar para vocês, só funciona no primeiro save, beleza? Quando você recarregar o save já não vai mais estar funcionando. Então, a partir do momento que você aprende pela primeira vez, funciona. Depois para de funcionar. Outro que não funciona, rapaziada, é na engenharia, são esses três aqui, beleza, rapaziada? Na engenharia é esses três aqui. Vamos começar aqui com esse aqui, ó, renovar. Aumenta em 25% o dano de armas tecnológicas, aumenta o dano de carga de todas as armas recarregadas e cibernéticas em 10%. 1% de dano de carga por nível de vantagem. A pessoa testou e escreveu, não funciona, tá? Próximo, rapaziada. Pelos ângulos, ricochetes causam 30% a mais de dano. A pessoa testou e escreveu, testado e não funciona. Outro, estilhaço. Todos os tipos de granadas causam 20% de dano além dos efeitos normais. A pessoa testou e escreveu, testei e não vi diferença. Então, também não está funcionando, beleza, meus mano? Então, vamos agora para... Ah, não, esse aqui eu já estava aqui. Vamos aqui para o moral, furtividade. Furtividade é na parte da cascavel aqui, tá? Inimigos afetados por veneno sofrem lentidão. A pessoa testou e escreveu, envenenei o inimigo em combate e a velocidade dele não teve modificação. Então, ou seja, envenenou o inimigo e o inimigo não ficou mais lento, ficou da mesma forma. Então, também não funciona esse aqui de cascavel. Sangue frio, todos funcionando normalmente, beleza? Então, rapaziada, que nem eu falei para vocês, isso aqui está sendo melhorado a cada atualização. Só que ainda está longe de todos funcionarem. Tem percizinho que funciona, tem percizinho que não funciona e tem percizinho que funciona mais ou menos. Então, já teve vídeo de eu fazer desse esquema, né? Mostrar para vocês o que funciona e o que não funciona. E ter basicamente 50 percs. 50 percs que não funcionam. Agora, nós temos uma quantidade bem menor, mas ainda, se você tiver algum desses pontos marcados aí, pode retirar que não está funcionando. Bom, pode retirar sim, né, rapaziada? É por conta e risco de vocês. Lembrando que quem testa isso aqui são os players, beleza? Que eles fazem os testes e eles alimentam essa planilha aí. Então, cabe vocês acreditarem ou não. Eu só estou para repassar a informação. Fechou, meus manos? Então, muito obrigado aqui pela companhia de vocês. Me despeço aqui de vocês. Muito obrigado aí pelos 11.700 pessoas. De coração mesmo. Valeu mesmo essa força que vocês estão dando aqui no canal. Fiquem com Deus, meus manos. Fiquem na paz. Só vamos. É nóis. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto sempre. Aquele abraço, meus manos. Fiquem com Deus. Fui. Tamo junto. É nóis.